Bora jogar! Cadastre-se agora e ganhe 3 vezes VIP! O cara deu o HS nele, velho! Esse cara deu o HS, mano! Que isso, mano! O cara deu o HS no cara, velho! Olha isso, velho! Olha isso, mano! Olha isso, mano! Olha isso, velho! Olha isso, mano! Chega! 1564,893, velho! Eita porra! Olha isso, 1564! O RP chegou hoje, 1400 do Arão, mano! Caralho, mano! Os caras compram o RP em 1400, o maluco do HS, leva 500, mano! Pouco da desgraça! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ae seus nubes, aqui é o Lord Paulistinha, eu não falei que vocês estavam on tag, mas vocês são teimosos, eu sei que vocês vão continuar jogando tibia, certo? Então, tibia coins é no rei dos pós, beleza? Rei dos pós! No TBJ você encontra sorteios diários de 20 até 250 TCs, tem também os sorteios de itens ultra raros do global, a cada nível que você upa você vai ganhando chaves pra abrir os baús com vários prêmios diferentes, quanto mais nível, maior o prêmio. Uma folha amadera, uma folha amadera, amadera. Uma folha amadera, amadera. Oh, oh, parou do seu chão na outra lado! Agora deu carai mesmo, viu? Beijos de luz, Estevam Ferreira. Vou sair pra Hunt, aí eu gasto umas manas pra encher, mas eu sempre tô comido também, tô comido aqui, né? Que que é isso? Tô comido pra poder encher a mana, a gente vai conversando aqui e vai enchendo a mana, daqui a pouco a Dori Masflam, Dori Masflam, eu tô fazendo o GFB, mas eu sempre tô comido também, tô comido. Alguém pode me explicar que história é essa? Tô fazendo GFB. Tô fazendo GFB. Meu Deus do céu, Berg. Vai, só, né? Tô morrendo. 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 Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu não acredito. Esse cara mais engraçado. Eu não vou jogar no Jusquiri, não, cara. Me ajuda, Daniel! Me ajuda! Me ajuda! Um beijo isso, ó. Só um beijinho, cara. Ah, meu f***! Entsolado. O cara pegou vó pra caralho. Momentos depois... Ah, põe o f***, tá? Ah, pô, nem que eu pensei gastar esse aqui, ó. Vou ficar aqui só curando a moto, velho. Esse aqui é esse aí que voltou. Não, não perdi nada, não. Perdi o quê? Quando vem muito megazote 400, por que nada eleva, não. Ah, pra fazer tem um mapa fusão, né? Meu Deus, eu tava no... Tinha acabado de achetar ali, ai. Tem que sair os bichos. Alguém tem som? Ah, eu quase saí, eu vou morrer. Agora, morrerei. Morri também. É fim, velho. É... Trágico. Salve, meus queridos. Tô aqui pra pedir sua inscrição no canal, se inscreve aí. Mais de 40% não é inscrito. Se inscreve aí e deixa o like no vídeo. Tamo junto. Quero colocar a defesa, não é não? Aí, ó. Só no squid que voa o ataque. Meia viral virar duas paxas de pé de novo. Morri já perdeu uma. Tomar no cara. Opa, cara. Opa, cara. Ai, que burro. Bora! Fina, tá sofrendo sem mana pra caralho aqui, velho. Nossa, não tem food essa porra. Nossa senhora. Nossa que porra é essa? Tô puxando um batinho. Não, calma. Já controlou. Caralho. Vem ser meu amigo. Vem ser meu amigo. Não,ρχém. Não,foi dessa vez. Meu amigo de boneco. Pai outra. Agora. Abixei. Abixei, meu filho. Ô, meu. Ô, meu. Ô, meu. É um batido, né, o batido? É um batido. É o brilho tipo da novia É o setor do do play Alguns momentos depois Antes só Do que ser Infeliz O que for Encontrar direito Meu coração Mas morreu o primeiro boss servidor da Ko GW O que é que são os primeiros a descobrir esse boss Ah Tá Nesse primeiro tap aqui ele não droppa e continua correndo com ele agora do horário retoma vai para a ponta da sala olha a pedra não é tomou bomba não é ninguém vai acessar estava sensível e não vou ter um fujá e aí tomou três e quatro jogadas o serviço vai ser até o pai até o pai exatamente o que leva a pt promete vai ser em cinco de coi mano até pegar a bag e provavelmente vai ser cinco de pai Tô falando sério Travei, morri Morri muito? Eu tô sem negócio? Cadê meu tolinho? Morri Se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Deixe seu like, deixe seu joinha Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo E venha conhecer o Ferumbrinha Ot Você conhece, você confia!